É agora! É a hora! Segredo do cofre de novo! Eita que o diretor não quer acumular esses 100 reais, tem que sair agora, vai sair agora. Vamos lá você que tem do outro lado, nós temos o oferecimento da Madame Tadá, semi-joias pra você que tem do outro lado, que tá te dando 100 reais pra você fazer o que você quiser. A ligação vem lá do Novo Aleixo, atenção! Ateja animada esse telefone, porque é muito difícil conseguir. Alô, Novo Aleixo? Oi, alô! Oi, quem tá falando? É a Cristina. Cristina, me dá um número de 1 a 10. Escolhe o número de 1 a 10. Pra combinação. Número 1, número 1 é 3040. Será que a Cristina do Novo Aleixo acertou? Atenção! Não acertou, Cristina! Não acertou, mas amanhã tem mais. 100 reais pra você que acredita no segredo do cofre e já tá pensando em ligar pra cá. Mas agora o Emerson Santos tá preparado pra você no Na Minha Casa Agora. É contigo, Emerson! Emerson! Na Minha Casa Agora, aqui no Novo Reino, o Cuscurumins! E as gurias também, pra te falar de ofertas e promoções dessa segunda e terça-feira, é claro, no Tupi Supermercados, que fica na entrada ali do Puxico. Então, na tela, o Yurgut de Polpa Vigor, 3,69. E mais, Mingau Paraty, 2,39. Leite Ninho, 400 gramas, 10,85. E o Mocoquinha. Quem gosta de Mocoquinha, hein? 69 centavos no Tupi Supermercados, que fica na Zona Leste e, é claro, na entrada do Puxico. O melhor atendimento que você encontra de tudo. Olha só esses curumins, todos eles. Aí tem as gêmeas aqui, ó. Mostra, Leori, as gêmeas aqui, ó. Qual o nome das gêmeas? Mailana. Hã? Mailana. Mailana, olha aí as gêmeas. Olha que lindas. Bora, curumim, bora, gurias. Tudo bem com a senhora? Tudo bom. Qual o seu nome? É, Fran Similde. Fran? Fran Similde. Fran Similde. Vamos entrar aqui na sua casa aqui. Todos seus filhos aqui? É, tudinho. Todos? É mesmo? Olha aí, ó. Tá ali o homem, tá ali o homem. Todos vascaínos aqui, né? Não. Não, então vamos passear na floresta enquanto seu lobo não vem. Olha aí, gente. Chegando aqui na casa da nossa telespectadora do programa da comunidade. Deixa eu dar uma olhada no menu do dia. Nós temos uma bananinha. Banana, que eu vou pegar uma banana, que eu não sou menino. Aí nós temos também macarrão. Nós temos aí, olha só. Quem fechou isso aqui, ó? Olha aí, ó. Temos um macarrão. Macarrãozinho. O menu do dia. Temos aqui também... Abre isso aqui, mulher, pra mim. Cadê? Isso aqui tá na pressão, né? Tá não. Se tiver, explode. E olha só que maravilha. Olha só. Hum, feijãozinho. Que delícia. Ah, a senhora mora quanto tempo aqui no bairro? Três anos. Hã? Três anos. Três anos. A senhora é casada? Casada. Quantos filhos? Cinco. Cinco filhos. Nome dos filhos? Paulo Everton, Diego, Laiane, Ana, Júlia e Julisson. Então pronto. E é o seguinte. A senhora assiste a nova TV em Tempo? A TV em Tempo assiste. Gosta muito da TV? Gosto. Gosta. Gosta da Márcia? Gosto. Gosta da Márcia? Gosto. É, a Márcia é bonitona, né? É, muito bonita. É, tá certo. Gente, e os curumins que estão aqui, ó. Os curumins, as crianças que assistem também. É claro, a TV em Tempo. Quem gosta do desenho da TV em Tempo? Quem gosta? É, vocês assistem mesmo, né? É, tem o patatipatatá também, não é isso? Qual é o teu nome? Ana Júlia. Teu nome? Mariane. Teu nome? Lana. Hã? Lana. E o teu nome? Mãe. Ó, e o teu? Tailane. E o teu? Samuel. E o teu? Taylan. O teu menino? Samuel. Pronto. E o dele? Qual o nome dele? E quem assiste o Chaves aí? Quem assiste o Chaves? Não contava com a minha astúcia, não é isso? Esse é o Chapolin, não é isso? É, e esse é o que tá filmando. Qual o teu nome? Franciete. Dona Franciete. Olha, essa é a audiência do nosso programa, do programa Agora, um programa que está presente na comunidade, um programa que traz informações pra você e também um programa que dá muitos prêmios pra você. É por isso que nós estamos no ar. Essa é a nossa missão, de te levar essa alegria, essa esperança pras pessoas que tá faltando, viu? No mundo, muita violência, muita guerra. E nós estamos, o nosso papel, sabia amiga? O nosso papel e telespectador, o papel da TV em tempo é fazer o bem ao próximo, sempre. Verdade. É verdade. É verdade. Por isso que você gosta da TV, né? Por isso. Tá certo. E olha, gente, o seguinte, eu quero saber de vós, misseis, de vocês, o seguinte, minha banana, é o seguinte, o supermercado mais barato da zona leste de Manaus. Tupi! Atenção, coral, qual é o supermercado? Tupi! Ganhou! Catatau tá na área! Que maravilha, o Catatau sempre passa na frente da câmera. Quer mandar um beijo pra quem? É. Manda, mulher. Eu quero agradecer a TV em tempo, a Márcia, a você, né, que veio aqui, e a todos, né? E ao supermercado Tupi, obrigado. Então pronto, olha, na sexta tem arroz, tem feijão, tem faria, tem óleo, tem café, é a festa, viu? É a alegria. Seu esposo, seu esposo, a TV em tempo também tem o amor, o amor está no ar. Atenção, senhoras e senhores, prestem atenção, tira o boné, tira o boné, tira o boné. Atenção, um beijo pra selar essa união. Olha, tudo em nome do amor. Obrigado, viu, família, pela audiência. Continue assistindo a TV, viu? Obrigado, vocês. Isso mesmo, quer mandar um beijo pra quem? É, pra minha mãe, pro meu pai, pra você. Gente, um abraço, obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Qual o teu nome, amigo? Ian. Seu Ian, um beijo pra mãe, pra pai, pra... Enfim, é o seguinte, volto contigo, Márcia. O quadro na minha casa agora é toda segunda-feira, viu? E isso mesmo, toda segunda-feira nós estamos no ar pra te levar muita informação. É claro, também muita alegria e muitos prêmios pra você. Muito obrigado pela sua companhia. Quem sabe eu não vou passar aí na tua casa, viu? Isso mesmo. Volto contigo, Márcia. Porque eu vi um feijãozinho com osso ali, ó. Hum, é contigo, Márcia. Já vai filar, boia. Olha, é isso que eu tenho que fazer, Ivanildo. Se eu estivesse lá na casa daquela telespectadora da Compensa, ela não tinha desligado o telefone na minha cara. O Emerson vai lá na casa do pessoal, ó. Já ganhou o almoço. Eu fui perguntar o que tinha no almoço, ela desligou o telefone. Tá vendo, né, Ivan? Calma, Maria do bairro. Ivan, olha, produção, ele já deu um recado. Toda segunda-feira na minha casa agora, hein? Nada de desvirtuar o caminho dele. Já avisei vocês aí que tá do outro lado. Isso é recado pra vocês. Só pra vocês. 12h40, cadê a comunidade? Ô, meu Deus do céu. Eita! O menino todo com dente novo. E aquela criança ali? Ah, não, é o Emerson. Ah, tá. Eu pensei que era uma criança também, né? Não, é o Emerson que tá ali no meio. É o agora aterrorizando a comunidade. Aterrorizando pro bem. É o agora fazendo aquela bagunça na comunidade. Você sabe que a comunidade tem voz aqui no programa da comunidade. E a gente sempre dá um jeito de ir lá com você pra poder ver o que tá acontecendo e trazer os seus problemas pra gente. A gente é que vai resolver. A gente não resolve, a gente intermedia a solução. Mas se é pra perrear o juízo, a gente é perreio o juízo. O homem não identificado caiu de um barranco. de aproximadamente 6 metros enquanto fugia da polícia militar. Ele ficou inconsciente. E os policiais acionaram o corpo de bombeiro. Cadê a imagem? Ele pulou, minha gente. Ele viu que ele não tinha mais saída. Se jogou do barranco lá do Monte das Oliveiras. E lá deu trabalho também pro corpo de bombeiro. Por que ele não se entregou logo pra polícia? Será que ele achou que a polícia ia desistir? A polícia não desiste nunca, meu filho. A polícia vai lá até o fim. Olha o corpo de bombeiro fazendo o resgate do cabra. Cabra inconsciente. Sabe Deus quantos ossos ele quebrou? Tava fugindo. Deu trabalho pra polícia, que tava na perseguição. E ainda deu trabalho pro corpo de bombeiro também. Ah, cabra sem vergonha esse, viu? Correndo, correndo. Tava fazendo coisa boa? Não tava fazendo coisa boa? Não tava. Se tivesse fazendo coisa boa, não tava fugindo da polícia? Não tava correndo da polícia? Se tivesse fazendo coisa boa? Olha aí, ó. Aí lá foi o corpo de bombeiro. E em plena chuvarada que deu na cidade, em vez de acudir uma família com a chuvarada, tava resgatando o macho sem vergonha, que caiu do barranco. Faça-me o favor. Vivo esse desinfeliz? Tá vivo? Tá, né? Tá bom. E olha só, aqui no Amazonas, um menino de apenas 5 anos de idade tá fazendo história. Além de falar o português, ele fala inglês, russo e ainda a linguagem em libras. Olha que espetáculo! E agora ele lançou o próprio livro. Vamos ver essa reportagem? Apaixonado por idiomas, o pequeno Samuel, com apenas 3 anos, já lia textos em português. Aos 4, aprendeu libras apenas com a ajuda de um aplicativo. E por aí também surgiu uma familiaridade com o inglês e o alfabeto russo. Mas como assim? Ok, vamos no começo. Com apenas um ano e meio, o menino começou a falar sobre planetas e os pais perceberam algo diferente. Samuel é uma criança de alta habilidade e superdotação, que com o passar do tempo começou a desenvolver parte dessas habilidades. E é claro, com a ajuda da família. Precisando expor as suas ideias e pensando em colocar tudo o que sabe para fora, com apenas 4 anos de idade, Samuel criou o seu próprio canal no YouTube e deu início ao seu livro. E o laboratório para tudo isso é aqui, dentro do seu próprio quarto. O nosso dia a dia aqui em casa é de intenso aprendizado, né? Todo dia é uma novidade, todo dia a gente tem que estar estimulando, procurando o interesse dele. E aí a gente vai procurando maneiras de alimentar a curiosidade dele, né? E aí sanar as dúvidas, né? Muitas vezes ele chega com respostas prontas, ele fica todo o tempo testando o nosso conhecimento. E não é que o menino é esperto? Olha só ele ensinando matemática e ciências. O Matheus, irmão mais velho, fala um pouco de como é ter um expert morando com ele. Uma coisa incrível, porque tem várias vezes que ele pergunta uma coisa que eu estou aprendendo no meu ano, né? Aí eu aprendo junto com ele. E a gente aprende brincando. A mais atual faceta do nosso pequeno protagonista foi a construção do seu primeiro exemplar, que ele fez baseado na sua história e que conta com diversas perguntas e respostas construídas por ele. E veio com a proposta do livro e falando em compartilhar conhecimento, né? E... Fazer a troca, né? Ele sabe, mas pode passar para outras pessoas, né? E depois de ver tanto talento, eu resolvi desafiar o garoto. O convidei para uma partida de xadrez, algo que ele vence e faz com naturalidade. E olha, suei! Mas venci a partida. O que nós e a família desejamos para o Samuel é sucesso e crescimento. Afinal, uma criança de 5 anos, mesmo com todas as habilidades, não deixa de ser uma criança. Vola, garoto! Superdotação, gente! Aí nós que somos meros mortais, ficamos nos perguntando, gente, cadê minha superdotação? Tá tudo com menino, meu Deus! Um beijo, gente! Obrigada pela audiência. Amanhã tem mais. A gente se vê aqui às 11 horas. E eu termino aqui o nosso programa da comunidade com fotos do nosso WhatsApp. Quem mandou sua foto? Olha você aí! Que gracinha! Tchau, gente! Até amanhã! Tchau!